Bom dia galera, bom dia na vida Pessoal frajola viu, estou aqui em Itapirema Bom dia na vida 7h10, 7h10 Bom dia de maio viu, dia dos trabalhadores São meninos frajola, chegou em São Lourenço Chegou para aqui mesmo Cuidado na vida, cuidado na vida Cuidado na vida que estou pegado Cuidado na vida